Olá, meninas! Principalmente hoje as gravidinhas, eu falo com vocês hoje. Bom, a pergunta que eu mais escuto por mensagem ou no consultório é Doutora, é normal? Né? Todas vão sentir alguma coisa, elas querem saber se aquilo é normal na gravidez. Então, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. É normal? Bom, vamos falar o que é normal na gravidez. Bom, vamos lá. O principal sintoma da gravidez que a paciente descobre que está grávida são os enjôos, né? Então, as grávidas, elas têm muita náusea, muito enjôos. Algumas chegam a vomitar mesmo. E esse desconforto gástrico é normal na gravidez pelo excesso de hormônio HCG que dá esse enjôo. E geralmente esse enjôo, ele vai até 12 semanas só, que é quando esse beta-HCG ele tá aumentando. Depois que surge a placenta, ele cai e aí melhora esses sintomas de enjôo. Então, é meio mágica mesmo. Fez 12 semanas, melhora o enjôo, tá? Então, isso é comum. O que não é comum? É ter muito vômito. A paciente vomita tanto, 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 tanto que a gente precisa muitas vezes internar essa paciente. Porque ela desidrata e a gente precisa repor os eletrólitos e hidratá-la corretamente. Tá bom? Então, um pouquinho de enjôo, um pouquinho de vômito é normal. Mas vomitar demais não é, tá? Sono. Nossa, como as pacientes sentem sono, grávidas. Doutora, não tenham coragem de levantar da cama. Não sono é normal na gravidez também, pelo excesso de progesterona, de hormônio que vocês têm, tá? Então, tenham paciência com as nossas gravidinhas. Deixam elas dormirem, tá? E algumas até roncam. E pode, não tem problema a grávida roncar, tá? Uma outra coisa que fica muito mudada na gravidez é o intestino. Então, quem sempre o intestino funcionou direitinho, de repente ele começa a ficar preso. E aí a paciente evacua só de três em três dias. Tem paciente que evacua uma vez na semana. E aí isso incomoda, porque dá cólica, dá dor. Isso é tudo pelo excesso também de hormônio que deixa o intestino mais lento. Então, acumula gases. É normal a grávida ter mais gases. E é normal ficar com o intestino preso, tá? Mas aí tem coisas pra fazer. Conversem com o médico de vocês, porque tem medicamentos, suplementos, fibras. O próprio aumento do volume de ingestão de água ajuda. E aí alimentação, pra gente poder regular esse intestino direitinho, tá? Uma queixa também muito comum, que muita grávida descobre que tá grávida por isso. É a dor nas mamas. Então, os pacientes ficam com as mamas super doloridas, o bico, às vezes até o chacoalhar do carro incomoda. Então, a dica é, não tem muito o que fazer, né? Principalmente no começo da gravidez, que dói mais. É mudar o sutiã, colocar um de maior sustentação, às vezes até um top da academia, porque a mama, ela aumenta de tamanho. Então, vocês vão ter que mudar aí o número dos sutiãs de vocês. Uma coisa que muda muito também na gravidez é a pele. Então, todas as áreas que têm tendência a ficar mais escuras, elas acabam ficando na gravidez. Que é a linha do abdômen, o mamilo, a vagina, as regiões de dobra, então cotovelo, pescoço, tá? E é pelo excesso de melanina mesmo que a paciente produz na gravidez e aí acaba dando esse escurecimento dessas regiões. Mas que depois tudo volta ao normal. Fiquem tranquilas. Na pele, a gente tem também aquela mancha, aquele melasma que dá, que pode dar. E aí, a dica é, usem protetor solar pra que esse melasma não manche a pele de vocês, tá? A própria luz que a gente fica, não é só sol, o protetor solar tem que usar o dia inteiro, ficar repondo, pra não deixar mesmo fazer essas manchinhas. Uma outra coisa comum de pele são os vazinhos que aparecem, que a gente chama de telangiectasias. Principalmente na região da perna e do abdômen, tá? É pelo aumento da vascularização e uma vasodilatação desses vasos. Então, também é normal aparecer esses vazinhos, tá? Uma outra alteração da pele que muita gente tem, que sofre, que reclama, são as terríveis estrias. Que eu já gravei um vídeo com a doutora Kelly, dermatologista, aqui falando sobre elas, né? Existem vários cremes hidratantes no mercado, mas creme, gente, não faz milagre. Se vocês engordarem 20 quilos, vai dar estria. Então, tem que engordar pouquinho, engordar o necessário, pra que a pele não tenha tanta, não seja tão esticada. E aí, ela tem elasticidade suficiente pra não dar estria. Mas isso é um pouco genético também de cada uma, né? Então, avaliar com um bom dermato aí, um creme e cuidar da alimentação. Um outro sintoma que as pacientes têm é de dor lombar. Então, dor ali nas costas. Pensa que a gestante, ela fica em lordose. Então, ela faz isso aqui com a coluna pra poder segurar o abdômen que tá crescendo. Então, ela muda o eixo dela de sustentação. E isso faz com que ela força essa região da coluna, da vértebra, da articulação, dos músculos. E a paciente que não faz atividade física, que tem essa região um pouco mais frágil, acaba sofrendo mais, tá? Então, o segredo, gente, meninas, é sempre sentar certo, tá? Sempre sentar com o bumbum lá atrás. Nunca sentar assim. Porque daí você acaba forçando mais ainda a sua lombar. Uma outra coisa que muda muito, pra algumas pacientes, é o humor. Então, as pacientes ficam um pouco mais irritadas, um pouco mais sem paciência, um pouco mais esquecidas. Então, elas esquecem, tem que anotar tudo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência com as gravidinhas. Porque elas realmente, pelo excesso de hormônio, acabam ficando um pouco meio confusas. Mas depois tudo melhora também. E aí é importante conversar com o médico de pré-natal, tá? Bom, todas essas mudanças que eu falei pra vocês, gente, é em menor grau, é em maior grau. Tem paciente que não sente nada, tem paciente que tem todas, tem paciente que tem uma. Então, assim, isso não existe regra. E cada gravidez é uma gravidez, tá? O dia que vocês engravidarem de novo vai ser diferente. Porque é um outro bebê, é uma outra genética, é uma outra situação. Então, cada gestante tem uma gravidez. Umas sentem, outras não. E a gente tá aqui pra orientar vocês. Tchau. Tchau. Tchau.